Bobizum O bintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão A minha mão E quando quer comer Ele chama com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião 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 Meu bintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão A minha mão Quando quer comer Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gavião 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 Meu bintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão E quando quer comer Bichinho Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz piu piu E não tem mais medo Do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu E não tem mais medo Do gavião O 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